Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu sou a Larissa e você está no canal LariB, juntos com você. Bom galera, hoje eu vou gravar organizando o meu estojo, minha leitura, olha quantos materiais. Mas não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal. Um super beijo, agora chega de enrolação e bora nessa! Bom galera, irei começar a organizar e primeiramente vou botar minhas canetas de destabilo, porém com ordem de cor. Já fiz essa parte, eu confesso que eu achei que fica muito bonitinho, olha, minha ordem de cor muito linda. E agora eu vou botar essas canetas aqui da Uniball Signos, já estão até tipo na ordemzinha que eu vou botar. E é isso, vamos nessa. Também ficou muito bonitinha essa parte das Uniball Signos, olha que coisa linda. Achei muito fofinhas. E agora, produção, o que eu boto nesses dois aqui que sobraram? Hum, duas canetas bonitas. Olha que linda essa daqui, essa aqui foi minha preferida, olha só. Ela é de borboletinha, ela tem um negocinho também dentro, eu achei a coisa mais linda. Vou botar aqui na ponta, deixa eu ver se dá. Porque ela é um pouquinho mais gordinha, então, eu não sei. Ó, deu. Acho que dá pra fechar assim. E aqui eu vou botar uma mais fina, que no caso é essa daqui, ó, que também, eu achei ela a coisa mais linda, olha aqui. Nossa, ela é linda mesmo. Ela é toda rose gold. É um poelhinho. Olha, deixa eu virar aqui. Olha essa parte. Olha que coisa linda. Nossa, eu amei essa estoja, olha isso. Olha, perfeito, perfeito. Agora tem outra parte com elástico também, né? Sim, exatamente. Vamos então pra essa parte aqui, olha só como aqui já tá gordinho. Tem gordinho. Agora essa parte aqui, eu vou botar mais lápis. Vou também botar muita canetinha fofa, eu acho que eu vou deixar na sua roda aqui mesmo. Primeiramente, olhem essa lapiseira, que coisa mais linda, ó. Já tô até com grafite. E eu vou botar ela aqui no começo. Também tem um ursinho aqui na ponta, olha. Muito linda. Tem também essa patinha de cachorro, coisa mais linda. Primeiro eu botei essa daqui de ursinho. Depois eu botei essa daqui de patinha. Essa daqui é coisa mais linda, olha. Ela é muito bonitinha. É a minha favorita também. Essa daqui é perfeita. Essa daqui também é de flamingo, que eu acho que ela acende uma luzinha. Só que eu acho que tem que botar pilha. Tem também três lápis. Essas duas aqui também, que elas são das tias. Elas são a coisa mais linda, a pontinha também é maravilhosa. Essa daqui também é de gatinho. E essa daqui, que foi o meu lápis preferido. Vou até... Olha aqui, vê se você consegue botar aqui, ó. A uazinha. Tem uma uazinha aqui no final, na borrachinha. Você comprou esse no material escolar, né? Foi, foi isso mesmo. Achei muito diferente. E agora vamos pra parte do baú. Será que vai dar pra colocar tudo isso no baú? Tem mais coisa aqui também, ó. É a parte que eu mais gosto. Verdade. Então vamos primeiro botar as instabilas. Pessoal, olha que coisa mais linda ficou o estojo. Tem essa partezinha aqui, ó. Que eu não botei essa daqui porque também não combina muito, né? Com a parte pastel. Também tem essas três borrachinhas aqui. A coisa mais linda. É que elas são de caramel. Tem cheirinho. Também tem essa borracha, apontador. Essas duas borrachas também, bastante borracha. Essa daqui também, que é tipo um apontador de Lego. Que dá pra juntar também. E essa daqui que é meio que um giz de cera combo. E agora eu vou botar alguma coisa aqui dentro. Vou botar também, né? Uma borracha que é do meu signo. Vou botar também essas daqui, ó. Que eu acho que é a coisa mais linda. Que são essas... Esses marca-textos também aqui dentro. Porque não pode deixar de faltar. Eu amo marca-texto, né? Acho que vai... Cadê? Meu Deus. É, eu acho que é isso, né? Senão não vai fechar. Deixa eu ver se tem como botar alguma coisa. Ó, tá folgadinho. Acho que dá pra botar ainda mais uma borrachinha. Vou botar toda aqui colorida. Olha que linda. Tá apaixonada nessa. Acho que agora fecha. Ó, fechou de boa. Tá lindo meu estojo. Olha isso. E bom, gente. Olha que tanto de material que lá sobrou. Vou botar tudo aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente. Olha como ficou. Sobrou isso daqui de material. Sobrou esses aqui também. Eu ia até botar, porém, Essas borrachinhas são muito lindas, mas elas não apagam muito bem, entendeu? Também tem essas daqui também, que eu me arrependi de não ter botado. Essas daqui também, mas tá lindo meu estojo. Também tem essas daqui. Enfim, vamos trocar aqui que deu pra botar muita coisa. Olha que coisa mais linda, gente. Tá lindo esse estojo. Olha só. O sonho de consumo de qualquer um. Vamos ver agora se vai fechar. Meu Deus. Vamos ver. Nossa. Acho que vai, hein? Ah, tem um negocinho aqui também. Fica pra não amassar. Gente, olha que coisa mais linda. Ficou tão gordinha isso. Nossa, eu amei. Nossa, é verdade. Pedi botar aqui, né? Pomposinho. Vou botar pra vocês verem. Acho que fica bem gatinho. Eu gostei desses três vindo aqui. Eu acho que eu não vou botar aqui. Vou botar aqui, ó. Nessa parte só de pompô. Olha, galera. Que coisa mais linda até esse estojo. Eu vou abrir e fechar de novo, porque eu estou viciada em fazer isso, que tá muito gordinho. Olha. Galera, olhem isso. Tá muito gordinho. Tá muito bonito. Olha. Vamos abrir aqui. De frente pra gente, assim. Isso. De frente também. É da Rebeca Bombom. Ele é perfeito, perfeito, perfeito. E agora vamos abrir. Nossa, olha o close do estojo. Nossa, tá perfeito. O melhor estojo. Bom, galera. Ano passado eu também já fiz um organizando do meu estojo. Se você ainda não viu, o link tá na descrição desse vídeo. Confere lá que também tá muito legal. E eu amei o meu estojo esse ano também. Achei ele perfeito. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto